Olá, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Na nossa videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês essa bolsa estilo carteira. Olha que coisa linda, gente. Antes de tudo, se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, deixar muito likezinho para estar me ajudando, para estar me incentivando a estar trazendo mais vídeos como esse. E você que é novo agora no canal, seja muito bem-vindo. Então, bora lá para a nossa videoaula. Vamos lá para a lista de material. Eu vou utilizar 500 gramas de miçanga cubo acrílico, linha de nylon 0,60 ou você pode estar utilizando 0,70, um metro de corrente, dois mosquetões e essas argolinhas aqui. Vocês vão encontrar dessa forma aqui, gente, só que eu tive que readaptar, porque como essa bolsa aqui, ela é estilo carteira, então, não vai dar certo com esse tamanho. Então, você pode adaptar com alicate encolhendo elas, certo? Então, bora lá para a nossa videoaula. Eu tirei um metro de linha de nylon, mas você pode estar tirando um metro e meio, dois e meio, só tirei um metro para poder explicar melhor aqui para vocês, tá? Então, tirei um metro e meio a dois e meio. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou pegar aqui, ó, uma miçanga de cubo acrílico, vou colocar uma, duas, três, e a quarta eu vou entrelaçar. Ó, vou pegar a miçanga, eu vou colocar de um lado, tá? Ó, e eu vou pegar a outra ponta e vou entrelaçá-lo. Vou passar o lado contrário. Ó, e vou puxar. Vou segurar aqui, ó, e vou puxar. E já formei a minha primeira florzinha. E agora, eu vou pegar uma miçanga de um lado, outra miçanga do outro lado, e a terceira eu vou entrelaçar. Sempre segura aqui na ponta para ficar sempre certinho. Segurou aqui, puxa. Olha, ó, já formou duas florzinhas. Vou pegar aqui uma miçanga de um lado, outra miçanga do outro lado, e a terceira eu vou entrelaçar. Coloquei de um lado, vou pegar aqui, entrelaçar do outro lado. E vou puxar. Olha isso. Vou pegar aqui uma miçanga de um lado, outra miçanga de um lado, e a terceira eu vou entrelaçar. super fácil, gente. Aproveita aí, já senta o dedo no like aí, compartilhe, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Também, eu gosto muito de receber elogios, tá? e crítica só se for construtiva. Se for pra me maltratar, nem manda. Gente, olha aqui. Então, você vai repetir esse processo aqui quinze vezes, tá? Olha só. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E assim, você vai tá repetindo. Então, no total, serão quinze, tá? Faça de vocês aí quinze, quinze tramazinha dessa aqui. eu vou tá fazendo a minha e eu já volto. Olha só, gente. Vai ficar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, certo? Então, vamos fazer a última pra gente tá virando. Então, são dezesseis no total. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar uma pérola. Ou, eu tô acostumada com pérola, né, gente? Uma miçanga de um lado e a outra miçanga de outro lado. Observe aqui, ó. Uma miçanga de um lado e a outra do outro lado, certo? Eu vou pegar aqui, essa aqui é a dobrada. Então, preste muita atenção que esse processo aqui você vai fazer por toda a extensão do seu trabalho. Então, observe aqui essa dobrada, gente. Olha isso, tá? Quando chegar na dobrada, vocês vão fazer esse processo aqui. Então, eu coloquei uma de um lado, outra do outro. Olha só. A parte que fica de cima, você vai colocar mais uma miçanga. Então, na parte de cima, tá? Quando for na dobrada, sempre será duas, certo? E a parte que fica pra baixo, tá? Sempre será uma. O que você vai fazer? Você vai entrelaçar, olha isso. Você vai pegar aqui, ó. Vou virar aqui pra esse lado, tá? Pra ficar melhor melhor pra você entender. Então, essa parte aqui de cima, olha só. Essa parte de cima aqui, ela será duas, tá? E a parte de baixo, ela será uma. Gente, isso aqui é na dobrada, tá? Essa aqui é a dobrada que a gente tá fazendo. Então, vou pegar aqui, ó. E vou entrelaçar. Vou passar aqui uma na outra. Olha isso. e vou entrelaçar. E olha só. Já dobrou aqui, ó. Vou virar aqui. Já dobrou. Observe que já dobrou. Olha isso. Tá? Já dobrou aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui uma. Olha isso. Duas. Tá? A parte de cima. Olha só. A parte de cima. E aqui, antes de eu continuar aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Completou as 16. Então, nós precisamos de 16. 16 tramazinha. Então, vamos conferir aqui, gente. Olha só. Uma. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, no total serão dezesseis. E aí, a parte de cima, eu coloquei duas, tá? E essa parte aqui de baixo, eu vou colocar uma. Sempre vamos intercalar a parte de cima com a parte de baixo, tá? A gente sempre vai pegar a parte de cima com a parte de baixo pra entrelaçar aqui, ó. Ó. Vamos entrelaçar. Olha isso. Tá? E já fiz mais uma tramazinha. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Tá? Certo? O que vai acontecer muito, muito aqui, é que a linha vai sempre acabar. E isso aqui foi propositalmente, pra tá explicando, quando a linha acabar, vocês fazerem o arremate e continuar a peça. Então, aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui de baixo e vou passar na miçanga ao lado. Deixa eu pegar aqui meu alicate. Espera aí um minutinho. Deixa eu pegar meu alicate. Como a minha unha é grande, às vezes eu tenho dificuldade de pegar aqui na linha, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma, vou colocar de um lado, e a outra, eu vou colocar do outro lado, tá? Se eu não fosse fazer o arremate, eu ia fazer diferente. Mas eu vou explicar aqui, logo fazendo o arremate, e depois eu vou continuar mostrando pra vocês. Então, o que que eu vou fazer? Quando vocês forem fazer o arremate, quando a linha estiver acabando, você vai colocar as duas miçanga da mesma, no mesmo, no mesmo fio, tá? No mesmo fio. E eu vou pegar e vou dar logo dois nós, gente. Olha isso. Ó. E é importante que quando você vai fazendo a sua peça, você vai puxando pra ficar bem esticadinha, pra ficar bem durinha, tá? Então, eu tô dando aqui dois nós, certo? Estão observando aí. Eu tô dando dois nós, e tô puxando bastante. Olha isso, fica bem durinho mesmo. Olha só. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui essa ponta, essa ponta aqui, vou pegar dessa parte aqui. Olha, eu vou pegar essa ponta aqui, e vou passar nessa pérola aqui, nessa miçanga aqui. Gente, é muito importante esse processo aqui, porque se você não fizer um acabamento perfeito, a sua peça não adianta. Fazer uma peça bonita com o acabamento mal feito, e aí, esse é o nome que está em jogo. Deixa eu pegar aqui outro alicate. Tá? Eu passei aqui, ó, e eu vou puxar, gente. Olha só. Eu vou esconder esse nó, tá? No meio da miçanga. Olha isso. Eu escondi o nó, e aí, eu vou puxar aqui mais, ficar bem firme o nó, só que eu ainda não me conformo só com o nó, porque eu tenho medo que desmanche. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui nessa outra pera, nessa outra miçanga, tá? Deixa eu tentar passar aqui nessa outra miçanga. Olha, passei aqui. Se você tiver dificuldade, faça com a agulha. E aí, eu vou passar aqui, ó. Eu vou fazer a volta aqui. Olha só. Vou fazer a volta. A volta, gente, que eu digo, ó, você vai passar aqui, ó. Se a minha outra ponta tá desse lado aqui, você vai passar a volta aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Até chegar aqui. Vou fazer novamente bem aqui. Se você quiser fazer o arremate do outro jeito, você pode fazer. Mas, desde que seja dois nós, gente, pra não desmanchar. lembre que linha de nylon, ela é muito fácil pra desmanchar. Então, é necessário fazer um nó bem firme, tá? Por isso que eu faço dois nós, pra ficar, pra ter segurança, pra não correr o risco de desmanchar. já pensar se você vender uma bolsa e desmanchar com pouco tempo de uso. E aí, é seu nome que fica em jogo. E você acha que você vai pegar a encomenda se a bolsa ficar desmanchando? Não. Quem comprou vai falar mal. Não. A bolsa, aquela pessoa, é bonita, mas não tem durabilidade, desmancha logo, ou quebra logo. Então, é... Faça sempre o seu produto com a melhor qualidade. Olha só. E eu faço isso aqui, gente. Tô bastante, puxo bastante pra não correr o risco de desmanchar. E aí, eu volto aqui novamente, aqui, ó. Na mesma ponta que eu acabei de passar, eu volto que é pra esconder esse nó aqui. Agora aqui é necessário uma agulha, mas eu vou tentar passar aqui sem a agulha. Porque já tá muito... Eu acho que vou ter que passar... Eu vou colocar uma agulha, gente, é o jeito. Deixa eu colocar aqui logo. Pra poder esconder o nó. E aí, eu faço isso, ó. Pra poder passar a agulha. Muito fácil, gente, essa... Essa... Essa bolsa. É como eu sempre falo pras meninas que me acompanham lá no Instagram, que me acompanham lá no Quai, que eu faço live no Quai, é... De tarde, fazendo essas bolsas. E aí, eu sempre falo que essas bolsas não são difíceis de fazer, elas têm que ter paciência. Olha isso. Aí, eu puxei, tá? E o nó vai ficar aqui dentro, escondido. E aí, eu vou fazer um pouquinho de força e é uma força mesmo. Uma força boa pra poder esconder o nó. E aí, é isso, gente, olha só. Tá? E aqui, eu já escondi o nó, tá? Eu já escondi o nó. Eu vou fazer o quê? Eu vou rematar, mas aí, eu vou rematar aqui e... E já volto com vocês mostrando a continuidade. Bom, gente, vou continuar aqui. Sempre vai acontecer esse processo aqui de fazer o remate. Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui a linha, e vou passar nessa aqui, ó. Passei nessa. E vou passar aqui nessa lateral. Olha só. Tá? Ó. Passei nessa e passei nessa. Sempre será, quando eu vou fazer o remate, sempre será nessas duas aqui, ó. Que vai ser passado a linha. Então, peguei outro pedacinho aqui pra explicar, tá? E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Sempre eu faço isso. Puxo. E vou continuar aqui. Vou pegar aqui uma miçanga, vou colocar de um lado, ó. E a outra miçanga do outro lado. Certo? Você vai entrelaçar sempre com essa miçanga que fica nessa parte aqui, ó. Na parte de dentro. Então, você vai entrelaçar, passar a linha de um lado e ao contrário da outra, ó. E vamos entrelaçar aqui, ó. E sempre puxando. E aí, eu vou pegar e vou passar aqui, ó. Na lateral a linha e vou colocar novamente. Deixa eu virar aqui. E vou colocar novamente. Uma de um lado e a outra do outro lado, tá? Vou entrelaçar com a com a miçanga que fica na parte de dentro. Olha isso. E vou puxar. Muito fácil, gente. Muito fácil. E aí, eu pego sempre você, quando você fechar aqui, entrelaçar uma na outra, você já vem aqui na lateral e coloca a linha pra poder colocar de novo a miçanga. Aí, eu vou colocar uma do lado e a outra do outro lado. Uma do lado. Essa sempre que tá aqui nessa lateral, a gente vai sempre entrelaçar com ela. E olha isso. Tá? Vou pegar a linha que fica nessa parte de dentro e vou passar aqui na miçanga. E vou puxar. E assim, você vai fazer até finalizar. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês mostrando essa parte aqui da dobrada mais uma vez. Então, faça de novo. Bom, gente, voltei aqui. Então, vou corrigir uma fala que eu disse no começo do vídeo, tá? Vocês vão entender agora. eu vou pegar aqui, olha só, vou passar aqui nessa miçanga, tá? Olha só. Essa aqui é a dobrada. Lembra que eu disse que na dobrada seria duas? Seria duas em cima e uma embaixo? Pois é. Essa primeira carreira realmente ela tem que ser duas em cima e uma embaixo pra poder dobrar. Mas na segunda em diante não é mais duas. Por que, gente? Porque, olha, a gente já tem duas pérolas aqui, ó, duas miçangas. Uma, duas. Então, a gente precisa de quantas pra formar o cubinho? Precisa mais de duas. Então, aqui, ó, já tá contando aqui, uma, duas, três. Então, eu vou pegar aqui, tá? E quatro. Então, vai ficar uma em cima, olha só, isso é na segunda carreira, a primeira tá certa, como eu ensinei, gente, tá? Porque eu disse que seria em todas as dobradas duas em cima e uma embaixo, não, é só a primeira carreira, tudo que eu ensinei até agora tá certo, tá? Então, permaneça do jeito que eu estou fazendo, foi só a minha fala que eu disse, então, eu tô corrigindo aqui. Então, olha só, se eu já tenho uma, duas, três, e a próxima aqui é quatro, então, eu vou pegar essa parte aqui de cima, tá? eu vou virar aqui só pra mostrar aqui pra vocês, e vou passar aqui, ó, a parte de baixo com a parte de cima, olha isso, tá? E já dobrei, deixa eu virar aqui, olha só, já dobrei, tá? Então, é muito fácil vocês entenderem, se vocês colocarem miçanga a mais, vai dar errado, então, observe, sempre será quatro, tá? Se você colocar cinco, vai ficar tipo uma flor, e não é isso, é um cubinho, e agora eu vou pegar aqui, agora sim, uma, e duas, olha só, por quê? Porque eu tenho só uma aqui, ó, na dobrada, eu não só tenho uma, então, eu preciso de duas aqui em cima, e mais uma aqui na parte de baixo, olha só, tá? Então, já formou quatro, não já formou? Olha só, uma, duas, três, quatro, e aí, eu vou pegar essa parte de cima e vou entrelaçar com a parte de baixo, olha só, vocês estão entendendo? Sim, né, gente? Com certeza, tá muito bem explicado, e aí, eu vou pegar essa parte aqui, e vou passar aqui, sempre na parte lateral, vou puxar, e vou repetir, vai ficar uma pérola de um lado, uma miçanga, mas eu já erro, né, gente, misericórdia, a miçanga com pérola, eu tô acostumada, enfim, uma miçanga de um lado, e a outra miçanga do outro lado, olha só, e aí, eu vou pegar essa parte de cima, e sempre vou entrelaçar com as miçangas que ficam na parte de dentro, vou pegar aqui, e vou entrelaçar, e assim, você vai fazer por toda a extensão do seu trabalho, tudo que eu ensinei até agora aqui, gente, tá tudo certo, foi só a minha primeira fala que eu disse que seria repetitivo, mas não, faça do jeito que eu tô ensinando aqui, se eu já ensinei a primeira carreira, ensinei a segunda, então, você vai fazer a segunda, você vai, na verdade, deixa eu explicar aqui, você vai fazer as demais com o mesmo formato que eu expliquei na segunda, tá? A primeira, ela é diferenciada das demais, certo? Então, do jeito que eu expliquei aqui, tudo tá tudo certo, vocês vão fazer, vocês vão precisar fazer 21 carreiras, tá? Vocês vão conferir a parte de cima, então, eu já tenho aqui uma, duas, tô fazendo a terceira, então, vocês vão fazer no total 21 carreiras, tá? Do mesmo processo que eu ensinei aqui, vocês vão fazer esse processo de vai e vem 21 vezes, então, vou fazer a minha aqui, gente, já finalizei aqui e é desse jeito que vai ficar a peça, vamos conferir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e um, então, é necessário ter 21 carreirinhas de vai e vem, tá? O que que eu vou fazer agora a gente vai pra parte dois porque não vai dar pra fazer tudo na parte um, mas eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer a divisão, então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó, com calma, tá, gente? Ó, que aí vai se encaixando, tá? Nove de um lado, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ó, então, vou pegar aqui, deixa eu ver, daqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, eu vou pegar daqui e vou colocar o dedo aqui, ó, o dedo bem aqui e vou fazer com calma também, tá? Fechando com calma. Vocês estão entendendo como é, gente? Não é difícil, não. E aí, eu vou fechando com calma. Tem que ser bem calma mesmo pra não quebrar, pra não danificar a bolsa, olha só. Vai fechando com bastante calma, coloca sua mão no meio e olha isso. E aí, ó, olha só. Tá entendendo? E é assim que fica, perfeitinha, tá? Bem retazinho, olha só, a parte de baixo, tá? Então, é... Eu vou fazer a parte dois, explicando pra vocês agora como que fecha e fazendo a tampazinha, certo? Então, me aguarde ao próximo vídeo. Tchau. E a parte do...